Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Futuro dos jogos, será igual Netflix? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações para vocês. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o sistema de jogos, igual Netflix. Mas, antes disso, mete o dedo no like, meta 200 likes. Não sei o que acontece, cara. Os vídeos acompanham as visualizações boas, mas os likes lá embaixo. Então, não sei. Não custa nada. Você vai lá, clica no joinha, depois vai no sininho, ativa o sininho para não perder. Nenhuma notificação. Tamo junto é nós. Vamos que vamos que o vídeo vai ser zica, cara. É o seguinte. Todos nós sabemos que o sistema de stream, né? Você, tipo, streamar alguns jogos, puxar da nuvem lá para jogar e tal. Já tem, né? Que no caso é o Playstation Now, que você consegue lá fazer o stream, puxar e tal, jogar direto da nuvem. Mas, existem aqueles sistemas onde você joga o jogo diretamente do seu HD. Você apaga uma mensalidade, vai, baixa o jogo e joga na sua HD ali de boa, tranquilamente, sem necessitar puxar da nuvem. Que no caso é o sistema do Xbox Pass. E a EA, galera, é isso mesmo. A EA Studios aí, que faz Battlefield, Battlefronts e assim por diante. Ela está muito animada com isso, cara. Sim. E eu vou ler a matéria aqui para vocês entenderem como seria isso. Olha, serviço como o Xbox Pass e a Origin EA Access demonstram uma clara tendência. E dá transformar acesso aos videogames em serviços por subscrição, como acontece com o popular Netflix para filmes e séries de TV. Chris Evden, vice-presidente da EA para relações com investimentos, disse que a Electronic Arts está muito a estabelecer as fundações para mudar para stream de jogos através da cloud, tal como seus referidos serviços já fazem. Evden diz que a campanha, a companhia, no caso, está a preparar uma evolução dessa postura e dos seus serviços, acreditando que o futuro da empresa está focado nisso. Penso que é inevitável que o mundo dos videogames seguirá numa direção muito similar à das indústrias de músicas e vídeo, no sentido em que as pessoas vão passar do modelo de compra para o modelo de acesso. Veremos isso nos videogames, tal como vem sido no Spotify e também no Netflix, dentre outros. Então, vale a pena lembrar que isso daí, a EA está querendo adotar o sistema aí, onde ela vai fazer um sistema de streaming, acesso. Você não vai precisar ficar comprando a mídia física, você vai acessar como você faz no Netflix. Agora, uma grande evolução está por vir? Vamos esperar a EA se pronunciar mais firmemente nisso aí. Muita água tem para correr debaixo da ponte, igual diz o povo aí. Então, espero que venha notícia boa aí para a gente, para estar curtindo mais os nossos games. Lembrando que o game está conquistando cada vez mais o seu espaço. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game, com mais vídeo para vocês.